Fala pessoal, todos bem aí? Guitarra Jackson JS22 7 Cordas aqui no canal, mas antes não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve e ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. A Jackson JS22 DKA-HT é uma guitarra 7 Cordas com um corpo em Poplar, é um corpo com Art Top, então é aquele tanto escavado como no isolino. Braço em Maple, escala em Amaranth, 24 trastes Jumbo, marcações dentes de tubarão pequenininhas, são lindas essas marcações, são peroladas, e bolinhas brancas na parte superior, tarrachas blindadas da própria Jackson, nós temos aqui uma ponte Hardtail tradicional, 7 Cordas também da Jackson, um set de captadores Jackson High Output, 7 Cordas, volume, tom, chave, 3 posições para escolher qual captador está ativo, jack de saída na lateral do instrumento, e as cordas passam por dentro do corpo, aqui por essas buchas. A fixação do braço é parafusado, e é uma guitarra com captadores passivos, para quem tiver alguma dúvida. Então vamos conhecer os sons, e aos poucos vamos falando mais sobre as características desse instrumento. Som limpo, captador do braço. Os dois captadores. Só a ponte. A Jackson é uma guitarra com o comprimento de escala de 26,5, ou seja, a distância do nut até o saddles é de 26,5 polegadas, uma polegada a mais do que o tamanho tradicional de uma Stratocaster, por exemplo. O raio da escala nesse instrumento é composto, então a gente começa com um raio de 12, e aproximadamente na casa 12 muda para um raio de... Fala pessoal, estava aqui editando o vídeo, muda para um raio de 12 para 16 polegadas. Come bola, segue o vídeo. 12 polegadas ficando mais plano e melhor para linhas melódicas e solos. A gente tem um nut plástico de 48 milímetros, que é um tamanho padrão para 7 cordas. Vou acionar o booster para a gente conhecer o som com um pouquinho mais de ganho. Captador do braço. Os dois captadores. Soldar ponte. Eu vou acionar um delay para a gente conhecer um pouco do som mais melódico com esse booster. Captador do braço. Os dois. Soldar ponte. Essa guitarra veio para uma regulagem completa, blindagem e limpeza na parte elétrica. O potenciômetro de volume ainda está um pouco ruidoso, o que já me faz crer que é falha mecânica, talvez, na trilha. Porque eu limpei o contato algumas vezes, reduziu o ruído. Mas ele ainda existe. Eu vou acionar o canal Overdrive 2 do Meteoro. Vou tirar o reverb para a gente conhecer o som mais brutal dessa guitarra. Captador do braço. Os dois captadores. Solta a ponte. Solta a ponte. Solta a ponte. O perfil do braço desse instrumento é extremamente fino, como a gente já podia esperar de uma Jackson. É super confortável. Um shape em D. Embora o nut seja bem largo, ainda assim confortável para a execução dos acordes e frases um pouco mais rápidas. O que talvez você estranhe é o comprimento da escala. Uma polegada faz diferença na tensão das cordas e também nas aberturas que você precisa fazer para chegar nas notas. Eu vou acionar o booster valvulado junto com o canal Overdrive 2 para a gente conhecer num contexto um pouco mais melódico. Captador do braço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Os dois captadores. Só o captador da ponte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, é uma guitarra com um espaçamento de cordas super confortável. Você não sente tanto essa diferença na transição de seis para sete cordas, principalmente na mão da palheta. E é isso. Essa é a Jackson JS22, sete cordas da série Dink da Jackson. Uma guitarra fantástica, muito bem feita, produzida na China. Essa é uma ano 2019 pelo Serial Number. Lindíssima, com um braço muito, muito, muito confortável. Esses traxas eu acredito que já tenham passado por algum trabalho posterior. Essa guitarra foi comprada ou usada. Então você sente um pouquinho os traxas, mas nada que não pudesse ser solucionado. E acredito que o cliente com o tempo vai querer solucionar isso para não sentir nada desses traxas na borda da escala. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.